Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Lirica Lirica Lirica, ririca Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar Lirica, amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Vulto e feliz As aventuras de Lirica A coala Em busca do sonho perdido Ai, que lua mais linda Lá, 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 eri Ah, Lirica, Lirica Olha, olha Ah, bexiga, Lirica A lua, o sonho Sozinho Ah, e agora? Oi? Bexiga, lua, sonho, sozinho? E agora? Vamos falar com a Joana Oi, meninas Oi, meninas Por que a pressa? O sonho tá sozinho? Não pode Calma, falem devagar Um sonho roxo, Joana Ele tá sozinho no céu Ele fugiu e tá em perigo, Joana O que pode ter acontecido, Joana? Vamos ver se tem alguma coisa na mala Para ajudar a gente É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Vamos ver Vai logo, Joana Calma, calma, coala Pronto O que é isso? É uma rede Acho que pode ajudar vocês Ir longe, ir longe, lá longe Sonho não mente Só sente livremente É preciso ficar pertinho E ouvir atentamente O que ele tem em mente, Joana? Xê Eu também não sei, não Vocês precisam descobrir Vamos descobrir, Lilica Vamos Ô, Zepe Ripelica, Zepe Vamos atrás desse sonho, Zepe Tá longe, muito longe Temos que ir lá, Zepe Lá longe O Zepe tá muito cansado Fica tranquilo, amigão Já sei Vamos pegar o balão emprestado Isso Guida, Guida Precisamos da sua ajuda O sonho, Guida Olha lá no céu Ele tá precisando de ajuda Guida, calma Calma, Guida Você pode emprestar o balão pra gente? Vem, vem Rápido, vem, rápido Pera Vem, vem Ai, 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 ai 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 Obrigada, Guida Uau Que lindeza Como a lua pode ser tão linda assim Não dá Aff Lilica, Lilica, olha Ah, danado Vamos pegar o danado Opa, o sonho Vamos Preparar Vai Ai Ai Vem cá, seu sonho Vem Vem Isso Pegamos A luz dele apagou Olha Não, 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 não! Não faz isso, não! Ai, 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 não, 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 não! Ai, ai, e agora? Esse sonho não quer nada com a gente! Eu tava pensando. A Joana falou que a gente precisa escutar o sonho, né? Mas como a gente vai escutar um sonho que foge da gente? Eu já sei! Vamos chamar o sonho. É preciso ficar pertinho e ouvir atentamente. Sonho, amigo, a gente queria te ouvir um pouquinho. Vem, sonho lindo e cheiroso. Vem, vem, vem! A gente promete que não vai te prender. Pode vir, lindão, pode vir! Não vamos te prender, não! O que será que ele tá sonhando, Lilica? Eu quero visitar a lua. Lá longe, bem longe. Subir lá no alto, bem alto. Sonho tem que ser livre. Livre de felicidade! É! É! Tem sonho que voa Vai pro céu ver a lua. A gente tenta pegar, mas ele escapa no ar. Ah! O sonho é livre. Quem quer prender, leva um drible. Vem, vai embora. A qualquer hora. A qualquer hora. A qualquer hora. Vou, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar. Meu amigo sumiu Aqui! Ué, cadê? Uhul! Lilipete! Não sei não, Lilica Isso não tá dando certo Ufa, que alívio Eu não ia mesmo conseguir assobiar de novo Vamos pedir ajuda pra Joana Olá, meninas Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lilipete E o fôlego? Eu não sei o que aconteceu A gente chama, chama, mas ele não responde Hum, que estranho Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer É hora É hora É hora Malinha Abre agora Ô, Joana O Lilipete tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica Não cachorros fofos como nosso querido amigo Aham! Aham! Aqui está, meninas Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lilipete com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos É necessário ir até lá Sobe, 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 sobe o Lala Sobe, 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 sobe até lá Ai, uau, quanta coisa Esse sumiço tá deixando a gente maluca Precisamos ir, Lilica Obrigada, Joana Boa sorte, queridas Ô, Zepp! Rip, Lilica, Zepp! Precisamos achar o nosso amigo, Zepp! Vamos! Tô com saudade do Lilipete, Lilica Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona A gente vai descobrir Lilipete! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipete É, eu tô ficando cansada Acho que ele esqueceu da gente Não, dona Espera Talvez o lado certo seja o outro Não aqui Vamos procurar em outro lugar Oi, Guida, tudo bem? Dona, menina Estamos atrás do Lilipete Ele sumiu de repente Ele gosta de amor Puxa, não tá dando certo Eu tô com uma saudade que dói aqui Ai, não desanima, dona Nós vamos achar o nosso queridinho Obrigada, Guida Mas a gente tem que achar o Lilipete Vamos pensar, dona O que o Lilipete gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores Sim Subindo os galhos mais baixos Sim E às vezes ele tenta pular para os galhos mais altos Você ouviu, dona? Ouviu? Sim Que liga Espera Mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipete É ele! É ele! É! Aqui, Lilipete! Vem! É, pula para aquele galho Depois para aquele E depois E agora? A gente vai ter que subir? Não dá Essa árvore é muito alta Se pelo menos a gente tivesse uma Opa! É verdade! A escada! É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima com essa coisa tão pequenininha? De degrau por degrau No alto chegará Sopre com vontade Sopre bem fortão Já sei! É para soprar! É, é isso! A sopra! Espera, Lilipete! Já vamos te pegar! Tem gosto de Amora! Não! Não! Não faz isso! A gente pensou que você tinha ido embora A gente agora mora também, Amore Pode chamar que a gente vem sempre com você Todo dia a gente se via Era lambida na cara E carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os vales na floresta Dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou E o coração começou a cantar Tum, 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 tum Precisamos nos preparar para a festa, Lilica. Ixi, o contador do tempo está desafinado. E agora? Boa ideia, Lilipete. Vamos falar com a Joana. Joana, Joana. O vulcão, contador do tempo, está muito maluco. Você viu? Eu vi sim, querida. O que será que está acontecendo? Ele tossiu muito desafinado. Ele parece apressado e ainda não está na hora da festa. Muito estranho. Muito estranho. Vamos pedir ajuda para a mala? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. Deixa eu ver aqui. Ah, Joana. Uau, um zinho. Poder se divertir, isso é boa peça. A gente fica mil, mal, contém a pressa. Só com dois, não estressa. Lá com três, vai ter festa. Canta, relaxa, ajuda nessa. Só com dois, lá com três, onde? Vocês precisam descobrir. Eu também não sei. Me espera, Lilica. Obrigada, Joana. Tchauzinho. Oh, Zeppi! Ripe, Lilica, Zeppi! Vamos, Zeppi! Vamos descobrir o que está acontecendo! Vamos rápido, Zeppi! Olha, Lilica! Será que essa é a nota perfeita? Um, dois e... Já! Ai! Desculpa, pessoal. É que a gente estava brincando. E tentando descobrir como afinal o mundo repelica para a festa, né? Nós vamos cantar, cantar, cantar! Na festa, festa, na festa! Peraí, vocês são uma dupla? Ah, já sei, uma dupla sertaneja Não, não, não Somos três, três, três Tá faltando o seu plácido, né? Não vai dar Lá com três vai ter festa Lembra, Lilica, a Joana cantou É isso! A gente precisa completar o trio e achar o plácido Vai ter festa, pessoal, não se estresse Vamos lá, vamos lá Falta outra, completar Seu plácido O vulcão estava tentando avisar que seu plácido sumiu, né? Seu plácido Acho que sim Ai, dona, cansei Já estamos procurando faz um tempão Eu também tô cansada Pronto, acabou, chega Você ouviu? Uhum Como você foi para isso, a pedra pirada? Fui em busca da nota perfeita Rolar, rolando Cai, rolei, caí, aqui fiquei Vamos salvar o senhor Vamos salvar o senhor Vamos salvar o senhor e a festa Pronto, pode ir É, não vamos conseguir Foi mal, seu plácido Esquece festa, esquece Esquece tudo, esquece Esse som é bom, né, Lilica É bom pra relaxar É, relaxar como a Joana falou Hum 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 Ica, Ica, oi Hum Oi? Hum Seu plácido Hum, continua Hum, hum, hum E com vocês O trio de três Tudo afinado Agora podemos curtir a festa, relaxar e brincar, né? Hum Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer De vez em quando é tão difícil esperar A gente quer que seja logo A gente quer que seja pra já E quanto mais a gente quer mais demora pra chegar Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer A festa boa tem horário e local Quem chega antes não encontra ninguém Quem chega depois pode se dar mal Quem chega no horário certo pra acontecer festa legal Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Oh, oh, oh Vem, dona! Pode pular! Ah! Vai! Sua vez agora Tá. Mas, dessa vez eu ouvi lá de longe Uhum Uuuuh OHHHHU Seu Guido! Tá tudo bem? Nariz Nossa que coisa mais maluca A um Guido voador Põe uma maluca nisso Lilica Vamos lá falar com a Joana Esperem um pouco, meninas. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão dizendo que o Guido... É isso mesmo, Joana. Voou e depois se espatifou no chão bem na frente da Lilica. Oi! Estamos preocupadas. Deve ter acontecido alguma coisa na vila. Tem razão. Isso não acontece toda hora. Não acontece nunca, pra falar a verdade. Acho que devíamos dar uma olhada na mala. É hora. É hora. É hora. Malinha, abre agora. Aham! Um parafuso? Às vezes a gente voa à toa. Nem sempre é fácil, tudo se amontoa. Às vezes a gente chora quando tudo piora. E quando tudo melhora, a gente adora. Vem, vambora. Valeu, Joana! E torça por nós. É, tomara que a gente consiga resolver o caso. Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos ver por que o Guido voou! É! Olha! Espera, Lilica. Na verdade, isso não é engraçado. Você tá certa, Dona. Vamos ver o que tá acontecendo. Atchuuu! 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 Ei, Dona! Olha só aquilo! Que estranho, Lilica. É uma nuvem diferente, né? Você se machucou, Lilica? Ai, não. Tá tudo certo, Dona. Só que eu não entendi por que aquilo aconteceu. Sabe, Lilica, eu acho que os espirros têm alguma coisa a ver com essa... Atchuuu! Atchuuu! Socorro! Dona, você tá bem? Uau, agora sim. Obrigada por ter feito essa caminha pra eu descer, Lilica. Ah, que isso? Escuta, Guido, por que tá todo mundo espirrando e voando desse jeito? Atchuuu! Ah, 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 atchuuu! Muito bom! Puxa, obrigada. O que será que o Guido Inventor tá fazendo, hein? Ah-ha! Vamos lá, vamos descobrir o que ele aprontou. Espera, Lilica. Acho que antes de entrar, a gente devia se proteger. Bem pensado, Dona. Mas com o quê? Ah, já sei. Tchanam! Agora nós estamos super protegidas. Ai! Flores! Atchuuu! Calma, calma, devagar. O ventilador quebrou seu Guido. E tá soprando em cima das flores? É isso, Lilica! As flores têm esse negocinho que se esparrama no ar. É o pólen das flores! É isso! E ele tá fazendo cócegas no nariz de todo mundo. E todo mundo tá espirrando. A tomada! Vamos desligar! E agora, Lilica? Como a gente vai parar esse ventilador? Ai, não sei, Dona. Ele tá maluco, pirato, piruta, doidão. Parece que tá faltando um... Parafuso! Temos que colocar ele aí. Tchau! 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 Atim, 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 voou! Quando tem algum sentido descontrolado, fique atento Pode até ser engraçado, mas é perigoso voar com o vento Atim, 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 voou! Quando nosso corpo fica desequilibrado, tome cuidado Tente descansar um pouco, escutar o corpo faz um bem danado Assim, 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 sarou! Assim, 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 sarou! A Brincadeira Perfeita Vem logo! Agora eu tô vendo um rinoceronte Ele tá pulando! Um rinoceronte pulante! Será que seu rinoceronte não tá com fome? Eu tenho um bolo quentinho aqui Vem fazer bolo comigo, dona! Não, agora eu tô vendo uma coala, Lirica Brincar de ver formas nas nuvens é muito mais legal Vem! Não! Nada é mais legal do que fazer bolinhos! Vem me ajudar! A coala que eu tô vendo só quer brincar das brincadeiras que ela inventa Você é que só quer brincar das coisas que inventa Você pensa que é a dona de todas as brincadeiras Dona! Vem fazer bolinho comigo, vai! O Lillipat tá certo Vamos falar com a Joana Ela pode te contar como a minha brincadeira é mais divertida de todas Ela só quer brincar de ver formas nas nuvens! Ela não quer nem saber como a brincadeira funciona E nós já fizemos bolo ontem Calminha, meninas! Assim vocês me deixam tonta! Vamos pedir ajuda para a mala É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Vamos ver, vamos ver Oh! Um copo? Um instantinho, meninas! A mala está dizendo que tem mais coisa! O sonil! Buscar, buscar O que nos inspira O nosso melhor Precisamos passar Buscar juntar Para a brincadeira perfeita Brotar Brincadeira perfeita? Vocês precisam buscar juntas A brincadeira perfeita Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Ripica, Zepe! Vamos descobrir qual é Essa brincadeira perfeita, Zepe! Aaaaaaah! Hahahaha Vem, dona! Olha que perfeito! A brincadeira perfeita! Você vai amar! Vem! Não, eu não estou com vontade hoje Você nunca está com vontade De brincar as brincadeiras Que eu invento! Ai! Calma, Lilica É só um graveto E se a gente usasse Todos esses gravetos E folhas que estão no chão Para brincar de fazer comidinha? Hããã! Mas não era de comidinha Que você queria brincar? Era! Mas não é mais Eu perdi a vontade Na verdade Eu perdi a fome Desse jeito nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita A gente pode fingir que essa pera é uma bola Pega essa, Lilica! Puxa, me desculpem Eu joguei a bola pra você Você tinha que tentar pegar Tá vendo? Olha como você mandona Mas em uma coisa você está certa, dona Nós nunca vamos achar a brincadeira perfeita Brincar sozinha não tem graça Não tá nem um pouco legal Tá chato brincar sozinha Vamos inventar alguma coisa? Que coisa? A gente já tentou Mas essa história de brincadeira perfeita não existe Desculpa Eu sei que eu fui muito mandona E eu só tava querendo que a gente se divertisse Ai! A Joana falou alguma coisa sobre juntar, juntar Vamos juntar todas as coisas do mundo aqui E quem sabe não acontece alguma coisa Olha isso, Lilica! Ah! Esse brilho todo é perfeito! É muito lindo! Buscar juntar para a brincadeira perfeita brotar Como a Joana cantou! A brincadeira perfeita, Lilica! Ela existe sim! Bem que as flores podiam fazer uma escada enorme Para a gente brincar com as nuvens do céu E a gente podia até encontrar um rinoceronte Ou podiam fazer enfeites maravilhosos para os bolos de barro e areia que podemos fazer Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Pega um funil, enfia tudo para o outro lado Pinha pera pera, linha galho e barro Pega várias cores para deixar bem colorido Pega um pensamento para criar um novo líquido Um novo líquido Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha Pega um funil, enfia tudo ali dentro Lama, grama, terra, um pouco de vento Pega logo água e areia para brilhar Agora é hora da gente brincar com o novo líquido Isso é um suco, um pó mágico, uma poção, um pó de maravilha O Mundo Sem Cor Você não me pega! O que foi isso? É o vulcão contador do tempo Ele está... Ficando cinza Ouviu isso? Vamos logo, Joana Porque o Mundo Replica está perdendo a cor e ficando sem graça Fiquem tranquilas, meninas Alguma coisa estranha está acontecendo com o vulcão contador do tempo Mas eu tenho certeza que a mala pode ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora O que temos aqui? O mundo está perdendo a cor e ficando assim nada a ver e a gente vai pescar, Joana! É, não faz sentido Vejam isso, meninas! Uma hora a gente cai, na outra levanta Pede um tempo para o medo e encanta O pesco que está preso e acalanta Oh, Zeppi! Ripelica, Zeppi! Vamos descobrir o que está acontecendo, Zeppi! Esse cinza todo está me dando muito medo Calma, seu Guido Respira A gente não está entendendo nada O que é que está acontecendo aqui? Por favor, Guidinho Tenta contar pra gente o que está acontecendo Desiste, Lulica Ele só chora Esse Guido não pode ajudar Ajudar? Que do céu perdido? O vulcão sozinho Calma, seu vulcão A gente vai achar o Guido Ancião Como ele teve coragem de te abandonar E deixar o mundo Ripelica ficar desse jeito? Lulica, pra onde você vai? Nós vamos! Vem, dona Pra floresta das Areucárias E por que você acha que o Guido Ancião vai estar lá? Não é possível Alguma coisa aconteceu O Guido Ancião não some assim do nada Ele deve ter se perdido, sei lá Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Você está ficando cinza! Está tudo bem? Ai, será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr! Você está ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Ancião! Perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Guido Ancião! Cadê você? Guido Ancião! E mais essa? São os ventos do sul O Guido Ancião está afundando! Segura aqui, seu Guido! Pendura o medo Encanta Pesca o que está preso Acalanta Solta ele! Mas o Guido Ancião vai afundar Ai, o mundo vai acabar! Me ajuda a prender essa linha, Lilica! Com cuidado, Lilica! Levanta as mãos, seu Guido! Força, Lilica! Acho que isso é seu Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão O senhor está pronto? Obrigado pela ajuda, meninas! Vem tempestade Vem ventania Raio! Ai, tão bom! Tá em perigo Tem muito medo Dessa escuridão Pede ajuda Pede ajuda Ajuda faz bem Pra quem ajuda E quem recebe ajuda Ajuda na próxima vez Um dia é um amigo Um dia é um vizinho Um dia o velhinho tá mal Um dia é você Que tá em perigo No meio do tempo Temporal Pede ajuda Pede ajuda 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 faz bem Faz muito bem Pra quem ajuda E quem recebe ajuda Ajuda na próxima vez Aceita um chazinho? Alô, menina Já estou chegando Uhul Olá, tudo bem por aqui? Acho melhor contar Então, Joana A gente Perdeu uma coisa Será que dá pra achar Uma coisa Igual a outra coisa No mundo Ripelica? Uma coisa Igual a outra coisa Vamos consultar a mala? É hora É hora É hora Malinha Abre agora Uma chave? O que você perdeu Você pode achar No fundo da gaveta No chafariz As coisas vêm e vão São fáceis de trocar O mais importante É a gente ser feliz Valeu, Joana Obrigada E não tome chá Por enquanto, tá? Oh, Zepp Ripelica, Zepp Vamos lá, Zepp Vamos achar outro Bully Igual o bully Da Joana No mundo Ripelica Ela pode escutar Vamos por aqui Não, não Espera Por ali Foi mal, Lilica É que eu não tô bem Você não acha que a gente Devia ter falado a verdade? Quer saber a verdade? Uhum Acho Mas agora já foi E você tem que se acalmar Tá Mas me diz só uma coisa Como é que uma pessoa Fica calma Quando tá nervosa? Ué É fácil Basta a gente Isso Achar uma pista Uau Demais, Lilica E ali tem outro Olha Hora da ação Vamos Vamos parar um pouco, dona Vamos Eu tô um caco Aquela pista não levou a gente A lugar nenhum Espera Levou? Ei Idos Onde vocês acharam Essa xícara? Vai um chazinho, dona Quentinho Quero É isso Quero ir até lá Onde? É isso A casa do Guido Colecionador, dona Ele tem tudo Que todo mundo De todos os mundos Precisa Eu acho que ele pode Ajudar a gente Oi, Guido Tudo bem? Olha Eu e a dona Nós estamos aqui Com um problema Assim, muito gigante Nós quebramos Um bule da Joana E agora precisamos Acharam um igual Eu tive que ser fado Mas não falei Agora ela vai ficar Muito triste com a gente Uau Só um minuto Ai, vai, Gavetinha Abre, por favor Ai, amorzinho Bululite e sésamo Ai Será que isso pode ajudar? Ai, você tava certa A gente devia ter falado a verdade Naquela hora pra Joana Tudo bem, amiga Eu também não tive coragem De falar Ao trabalho, então? Uhum Olá, Joana Já falo com vocês, meninas É que eu acho que eu perdi uma coisa Essa coisa seria, assim Um bule? Ah, isso Um bule? Isso mesmo, meninas Vocês sabem dele por acaso? Sim Quando ainda era vivo Então, Joana A gente, sabe A gente deixou ele cair Nós deixamos ele cair, assim Pá No chão Foi mal, Joana Mesmo, desculpa Mas olha o que a gente te trouxe Tcharam Oh, que lindo Sabem de uma coisa? Este presente só não é melhor Que o outro presente Que vocês me deram O outro presente? Qual? Terem falado a verdade 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 Muito difícil A festa é difícil Será? Será que nosso amigo vai entender? Quando a gente quebra Seu brinquedo Fale a verdade Respire e fale Fale a verdade 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 A festa é uma noção E a gente perde toda a nossa paz Você é capaz, Bani Tirando a verdade Você é capaz Fale a verdade 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 A verdade é essencial Pra amizade Essencial Pra amizade A verdade é essencial Pra amizade Quando falta alguma coisa Quando falta alguma coisa Uau! Este castelo está perfeitamente perfeito, dona! De novo não, Lilipete! É isso, Joana O Lilipete não deixa a gente brincar Ele só trabalha Joana Oi, desculpem, meninas Então vocês querem brincar e não conseguem, né? Vamos ver se a mala pode ajudar É hora É hora É hora Malinha Abre agora Muito legal! Uma caixa de papelão Mas o que será que tem dentro? Para descobrir o que está errado Basta olhar um pouco para o lado Você vai se surpreender E nunca mais vai esquecer Obrigada, Joana Agora nós vamos brincar sossegada Sem ninguém pra atrapalhar Boa sorte, meninos Boa sorte, meninos Obrigada, Zeppi Agora nós temos um problema bem grandão pra resolver Do que é que a gente vai brincar mesmo? Não sei, cara dona Veja bem Esse problema é muito problemático E... Já sei, já sei! Dona, vamos fazer um teatrinho? E você vai ser a nossa estrela Que dá Não para Nunca Você também está achando que isso está triste demais para parecer uma brincadeira? É, acho que está faltando alguma coisa A gente não conseguia mais brincar por causa do lilipete Daí a Joana abriu a mal e achou essa caixa pra gente E a gente não sabe mais o que fazer com ela Papelão, fazer, brincar, fogão Fogão? Não, seu Guido Inventora A gente já brincou de comidinha um É, não dá pra ser alguma coisa assim com mais velocidade Tipo um avião Um avião de papelão Pra gente empinar como pipa Você consegue fazer pra gente? Eu vou adorar fazer o nosso avião voar com esse vento quentinho Só que não tem mais vento quentinho Cuidado, Lilica, ele vai estragar Aposto que se eu for mais rápido, ela sobe Como é que a gente vai brincar assim? Você tem razão, Lilica Tá faltando alguma coisa Tá faltando gente pra brincar, isso sim Podia ter vindo alguém dentro da caixa, né? E se a gente construísse um robô com essa caixa? Esse robô não fala, não anda, não sabe brincar Eu sou o robô Mas posso fazer tudo o que você quiser O que você quer que eu fale Mudro, mudro, mudro Não, Guidinhos, vem cá Era só um faz de conta É, ela tava fingindo ser um robô Vocês não querem brincar com a gente? Ai, ai, ainda tá faltando alguma coisa Que eu não sei o que é Será que a Joana não se enganou com essa caixa? Mas a Joana nunca se engana Ela falou que pra descobrir o que está errado Basta olhar para o lado Lilipete, como você chegou até aqui? É, Lilipete Quem te disse que podia vir? A gente tá tentando brincar sem você Mais rápido, mais rápido Esse é o melhor e mais rápido A brincadeira de todos os tempos Ai, era o Lilipete que tava faltando, dona Era ele Ai, ai, que foda você faz A brincadeira é boa demais Ai, ai, que foda você faz Você hoje de ficar em paz Pega o papelão, põe na grama e sente em cima Segura com a mão, olha pra frente e sente o clima Ao recomeçar, escorrega e divertir Um, dois, três e já Quando é bom, brinca contigo Ai, ai, que foda você faz A brincadeira é boa demais Ai, ai, que foda você faz Com você a gente fica em paz Puxa o treno, acha que a gente tá voando Olha as estrelas lá no céu iluminando Essa brincadeira é a melhor que a gente fez Quando acabar quero fazer outra vez Ai, ai, que foda você faz Toda brincadeira é boa demais Ai, ai, que foda você faz Com você a gente fica em paz Ai, ai, que foda você faz Toda brincadeira é boa demais Ah, ah, que foda você faz Acorda, tartaruga Dormindo! Acordados! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, dormindo! Acordados, a gente tem visita! É a Guida! Ela veio brincar de dormir e acordar com a gente! Pra vocês! Obrigada, Guida! O que esse desenho quer dizer? Guida, Guidinha, espera! Por que você veio entregar esse papel pra gente? Que coisa mais maravilhosa, meninas! Vocês são as convidadas de honra da festa da colheita de flores! Estão encarregadas de alimentar a tartaruga! Ai, que responsabilidade, hein? Iupi! A festa da colheita é a festa mais deliciosa de todas! E alimentar a tartaruga deve ser muito, muito, muito legal! Calminha, meninas! Sem tanta pressa, hum? A mala tem alguma coisa pra vocês! É hora! É hora! É hora! Uma caixinha de música, um despertador! Pra tudo tem hora! É sempre bom lembrar! Nem tudo se controla! É melhor se acostumar! Oh, Zeppi! Ripilica, Zeppi! Vamos lá alimentar a montanha tartaruga! Que a festa já está pra começar, Zeppi! Mais rápido, Zeppi! Eu quero cheirar logo na festa! Nossa, eu nunca tinha sido convidada pra uma festa tão festosa! Vai ser gigante! Eu disse, a festa da colheita é muito demais! Olha, Lelica! É lindo! Já essa comida não é nada linda! Ai, não é? Eu não entendo como é que alguém consegue comer isso! Não, entendo pouco sim! Ai, o cheiro é muito, muito, muito bom! É, é! Comida tartaruga, festa, começar! É melhor a gente dar comida pra dona tartaruga logo, senão a festa não começa! Então a dona tartaruga é uma montanha? A montanha tartaruga! Uma montanha que tem que comer! Come logo essa comidinha deliciosa pra festa poder começar, tartarugona! Ela tá dormindo, Lelica! Dormindo? É? Eu não sei como é que faz pra acordar uma montanha tartaruga! Coloca a comida na frente do narigão dela! O cheiro pode fazê-la despertar! Ui! Ai! Essa comida faz póssegas! Vamos logo, tartarugona! Acorda! É hora do jantar! Cuidado! Eu não quero cair! Acorda, dona tartaruga! Será mesmo que isso dá certo, Lelica? Certeza! Ela vai acordar pra espirrar, aí ela come e a festa começa! Esfrega bem no nariz! O despertador que a Joana deu, Lelica! É ele que vai acordar a tartaruga! Isso! Liga ele, dona! Então prepara a comida dela! Se ela acordar, você oferece! Deu certo, dona! Come, tartarugona! A festa da colheita tem que começar logo! Isso! Come, come, dona tartaruga! Ai, que lindo! Essa é a festa festosa mais bonita que eu já vi! Mas sem música ainda não é festa, né? É melhor dormir de novo, tartarugona! Porque essa festa tá muito boa pra acabar assim tão cedo! Uuuh! Acorda! Acorda! Tem comida boa! Acorda! Que o tempo voa! Você já dormiu um montão? Já passou a primavera e o verão? A gente já plantou, a gente já colheu! Agora é hora da diversão! Acorda! Tem comida boa! Acorda! Que o tempo voa! Nuvens temperadas com minhotas! Elas são doces e gostosas! Acorda, dorme não, que esse é seu prato preferido! Nós já estamos reunidos! Acorda! Tem comida boa! Tem comida boa! Acorda! Quem é o tempo voa voa? Isso ou aquilo? Vamos tocar mais um dos nossos sucessos, amiga? Sucesso? Você tem certeza? Então vamos! É um, é dois e... O que foi isso? Joana, você ouviu aquilo? Aquilo? Aquilo o quê, Dolo? Que coisa estranha é essa, Joana? Será que isso vem do mundo repelica, Joana? Só a mala pode nos dizer, meninas. Venham! É hora, é hora, é hora, é hora, malinha, abre agora! Que coisa estranha é essa, Joana? O nome disso é antena, ela ajuda algumas coisas a funcionarem melhor, hum? Direita ou esquerda, e agora o que fazer? São tantos os caminhos por qual devo seguir? Ficamos bem confusos, ficamos sem saber Às vezes é difícil ter que decidir Hum, interessante, muito interessante! Tá bom, tchau! Muito obrigada pela ajuda! Tchauzinho! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos achar esse tssssh no mundo, Ripelica! Acho que tive uma ideia, Lilica Essa antena é feita de quê mesmo, hein? Metal! E metal a gente encontra onde? No mundo subterrâneo? Linda, maravilhosa, a mais inteligente ideia, Doninha! Ok, vamos lá, mas não... E se a gente tentasse na floresta antes? Ou nas nuvens? Passageira Lilita, última chamada pra viagem! Vocês! Que bom! O que tá acontecendo, seu Guido? O senhor tá bem? Muito, muito, muito! Tô pensando aqui, Lilica, isso deve ter algo a ver com o contador do tempo! Sim, o vulcão, claro, dona, claro! Mas e se a gente falasse de novo com a Joana? Por via das dúvidas? Ou o Zepe, vamos chamar o Zepe! Oh, Zepe! Espera, vamos tentar primeiro o vulcão, tá bom? Puxa, um super puxa! Nada, nadinha, o vulcão tá quietinho! A gente nunca vai descobrir de onde vem aquele... Você viu aquele guidinho, Lilica? Vi! Você acha que é ele que tá fazendo barulho? Não, mas o problema deve estar acontecendo na Vila dos Guidos! Vamos pra lá, então! Mas e se a gente desse uma olhada no lago? Ou no moinho? Não te bate uma dúvida, às vezes? Uhum! Ai, que difícil! Mas a gente tem que escolher um caminho, amiga! Ah! Parece que o problema é com aquele... Aquele! Aham, com aquilo! E vamos ter que chegar perto dele, né? Aham! Mas pode ir na frente, se quiser! Agora só temos que ver pra que serve esse botão! E eu tô achando que esse negócio é, assim, do bem, pessoal! É! Ele é do bem! Bem, tá tudo bem! Obrigado, Mulanas! Que doido! A gente muito tão nervosa! Isso aqui só toca música! Mas se tentasse achar um som mais... Hã? Ou uma música que tivesse... Ou, sei lá! Se tentasse uma, assim, tipo... Sabe... Sabe o que eu acho, Lilica? Que você acordou com muitos e-si, e-si, e-si colados na cabeça! Acordei, é? Uhum! A gente precisa escolher uma música e curtir! Essa tá legal, né, povo? Ah! 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 Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher O que vai comer, o que vai brincar, se vai precisar correr ou pular Se tem picolé ou salada de fruta A gente sempre tem a mais mais dúvida Tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher, escolher Tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher, escolher O que vai vestir, se é luz ou vestido Cabelo preso, curto ou cumprido Se brinca sozinha ou se chama os amigos Se é de bola ou de esconderijo Esconderijo! Tem que escolher, tem que escolher Tem que escolher, escolher Onde foi parar? Joana, você não lembra mesmo onde deixou o que, Lelê? No lugar de sempre, querida Ai, ai, ai Tudo bem, eu tô viva Como pode ter desaparecido o seu super, mega, ultra, lindo e mágico, o que, Lelê? Pois é, isso é um mistério pra mim E se a gente perguntar pra Mala, talvez ela ajude a gente Oh, boa ideia, meu bem É hora, é hora, é hora, é hora, malinha, abre agora Que demais Ué, é uma corda de ukelele sem ukelele? Hum, mas essa corda parece de um instrumento maior que ukelele E onde a gente vai achar esse instrumento? Ai, não sei Sem meu ukelele a gente não consegue nenhuma pista Já sei, a gente pode procurar no mundo Hippie Licka Boa! Oh, Zeppie! Hippie Licka, Zeppie! HULL Acelera, Zeppie! A gente precisa achar o quelele da Joana! Vamos para a vila dos Guidos, Zeppie! Será que alguém daqui viu o quelele? Oh, vocês viram que eu vi? Uhum, é uma guida linda Olha ela! Ela tá indo pra lá E ela tá com uma cara de que sabe alguma coisa Vamos seguir a seguida então! Pra onde ela foi? Parece que ela entrou nesse buraco aqui Quem vai primeiro? Eu? Adoro, eu vou! Lá vamos, não! Joana, tá tudo bem? Esse buraco faz cosquinhas Respira fundo, Joana Respira Vai, você consegue, Joana Isso foi demais Cheguei! Que lugar mais lindo Aqui é tão lindo mesmo É onde estão guardadas as preciosidades do mundo repelita Olha ali! Olha lá! Seus guidos, vocês viram o quelelê da Joana? Por que será que esse guido tá correndo tanto assim? Vamo atrás dele! Vamo lá pro meio pra perguntar se alguém viu o quelelê? Vamo! 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 Licença! Licencinha, seus guidos! Gente, gente, olha! Olha ali o danado! Agora! Um, dois, três, vai! Foi a guida que pegou o quelelê sem avisar Ah, mas ela tá quase lá A gente precisa salvar o quelelê das mãos dela Ela toca muito mal Acho que ela só precisa de uma mãozinha A gente precisa é pegar o seu quelelê de volta A gente tem que chegar mais perto Uhum Olha, Lilica! Olha! Falta uma corda Deve ter sido por isso que a guida pegou o quelelê da Joana Esse violão não funciona Vamo tentar colocar a corda Daí a gente vê se a guida troca um o quelelê por um violão Uhum Agora tenta Isso vai dar certo! Lilica, Lilica! Acho que eu posso ajudar, meninas Pronto! Sim, sim, nós somos demais! Obrigada, obrigada! Quando precisar do quelelê, guida Vou ter o maior prazer em emprestar pra você É, guida, você não precisa pegar escondido É só pedir Agora, por que vocês não tocam logo, hein? Um, dois, três Ah! Uhum 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 Tem um brinquedo que te interessa Peça, 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 peça Se é do amigo, se é da amiga, peça, 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 peça emprestado E brinque um pouco, depois de um tempo você vai querer brincar com você Uhum 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 Se um amigo quer seu brinquedo, empresta, 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 empresta Seu favorito até dá medo, empresta, 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 empresta Emprestar é difícil É verdade Não é fácil, então Tome cuidado com esse brinquedo, senão Não te empresto mais, não Uhum Lilica Eu tenho medo, sabe Tá bom, então eu vou Lilica, vai devagarinho, com cuidado Tá tranquila, eu sou fera nisso Ai, pelos céus do mundo, Lilica Ai, do... Isso for uma coisa muito assustadora, Lilica Vou sair na árvore Trate de parar de assustar a gente Desça agora, se tiver coragem Que... é... que... quem é você? Pode falar tudo, de onde você veio, o que você faz, o que você gosta de comer Você faz xi na cama? Acho melhor a gente falar com a Joana Ela pode fazer algo pra gente, né? Isso, vamos falar com a Joana Venha com a gente, ser Eu acho que ela veio de um lugar muito assustador Mas como ela foi parar na árvore? Serzinho, como você veio parar aqui? Algo aconteceu, né? Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Um guarda-chuva? Podia ser um guarda-medo, né? Subir, abrir, um novo mundo Descobrir, correr, correr E nada, nada A temer saltar Voar Até Quer te salvar Hum... que difícil Mas obrigada, Joana! Vamos! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos descobrir onde este ser mora, Zepe! Vamos para o vulcão contador do tempo, Zepe! Guido, ancião! Guido, ancião! Como veio parar aqui, Guido? Eu caí! Pah! Assim, do nada! Eu tô trabalhando na vila lá no oito! Pah! Isso não podia acontecer! Então, Guido, desculpa interromper aí, mas você pode explicar o que tá acontecendo? Venham comigo! Uau! Olha que demais, Dona! Vem! Mas, olha o tamanho desse balanço! Ele é gigante! Vem, Doninha! O frio que a gente sente na barriga é demais! Muito fortão não, Seu Guido! Seu Guido! Seu Guido! Tá muito forte! Esse ventinho no rosto é bom, né? Mas eu tô não, Seu Guido! Não, Seu Guido! Eu tô com medo! Aaaaaaah! 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 Uau! Lilica! Esse lugar é muito lindo! Lilica? Lilica! Lilica! Onde você tá? Lilica! Lilica! Dona! Yahoo! Amiga! Lilica! Vem pra esse lado de cá, Lilica! Tá! Tô indo! Lilica! Lilica! Cuidado! Dona! Vou pedir ajuda! Ai, eu vou cair! Você precisa me ajudar, Dona! Eu? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho medo! Ai, e agora? Rápido! Rápido! Eu não consigo! Por favor! Por favorzinho, Dona! Tem que ser rápido! Você me ajuda! Você é muito legal! E não é assustadora! Subir! Abrir! Um novo descobrir! Correr! Correr! E nada temer! Saltar! Voar! Até te salvar! Já vou, Lilica! Aaaaaah! Aaaaaah! Você veio me salvar! Minha super heroína! Eu consegui vencer meu medo! E sabe o ser? Então, ela é uma guida da vila lá do alto! Ela me ajudou! E ela é muito legal! Você foi muito corajosa, Dona! E que bom que o ser te ajudou! A gente podia voltar aqui outras vezes, né? Vamos voltar com certeza! Já tive medo de dormir sozinha! Ai, que medo! Já tive medo de bicho papão! Já tive medo de perder minha amiga! Já tive medo de voar de balão! Ter coragem é vencer o medo! Coragem! Ter coragem é vencer o medo! Ter coragem é vencer o medo de vencer! Eu tenho medo de dormir na amiga! Eu tenho medo de escuridão! Eu tenho medo de terras vizinhas! Eu tenho medo do monstro gritão! Ter coragem é vencer o medo! Ter coragem é vencer o medo! Ter coragem é vencer o medo de vencer! O que você quer de presente, Zepp? Vamos lá, lindão! É o seu aniversário e precisamos decidir qual será o seu presente! E você precisa nos ajudar! Já sei! Eu sei! Eu sempre sei! Claro que sei! A gente podia ir até o Mundo Replica pra encontrar o seu presente! O melhor presente de todos! Mas e eu? Eu não vou? Eu não posso ficar aqui sozinha! Lilica, eu posso ir junto! Tá! Mas o Zepp vai também, né? Passarinho lindo! Ele é meu amigo há um milhão de anos! Tudo bem, Lilica, mas eu também sou! E nós somos amigas há mais tempo! E a gente é muito, muitão, amiga! Um trilhão de anos! Eu bem que podia ir junto, né? Oi, 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 queridinhos! O que está acontecendo aqui? A gente precisa encontrar um presente pro Zepp, Joana! A gente precisa encontrar um presente pro Zepp juntas! É claro, claro! É aniversário do passarinho mais lindo da face do Mundo Replica! Vamos ver se a mala pode nos ajudar com alguma dica? Sim! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Um botão vermelho? O que é pra fazer com isso? Aperte aqui, aperte ali Não adianta ficar desencontrado Junto ou separado Estou ao seu lado Seu amigo é meu amigo Nosso amigo aqui do lado Um, dois, três, tudo junto e iluminado Então vamos! Nós três vamos arrasar muito na missão! Eu posso ir mesmo! Vamos logo, Doninha! Boa sorte, meninos! Nossa, Zeppinho! Você tá muito, muito lindo! Precisamos ir! Se demorar, o aniversário dele vai acabar E não vamos ter presente! Ai, tá bom! Vamos lá, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos achar um lindo presente para o melhor amigo do mundo! Melhor amigo do mundo? Eu não sou sua melhor amiga do mundo! É, já sei! Vamos para a vila lá do alto! Boa ideia! Ai, foi muito difícil subir aqui, né amigo? Mas você foi muito bem, lindo Zepp! Já sei! Vamos perguntar para um Guido Sobre onde podemos achar o presente do Zepp! Eu acho que eu tenho uma ideia melhor! A gente pode ir até o farol Acho que lá a gente pode encontrar o presente! Uau! Ah! Uau! Vamos até aquela outra caixinha! O que será que tem lá, Zepp? Uau! Vamos! Assim a gente chega mais rápido no farol! Gente! Vocês não vão esperar por mim? Pois não? Para onde você quer ir? Oi! Eu quero ir para onde está a minha melhor amiga! Seu Guido, eu posso fazer uma pergunta? Uhum! Você acha que a Lilica cansou de ser minha amiga? Ah! Aff, Zepp! Tem um trilhãozilhão, bilhão de botões aqui! Ai! Qual a gente escolhe? Oi, gente! O presente! Vocês conseguiram achar o presente? Aff, dona! A gente precisa de ajuda! Você pode ajudar a gente? Vocês estão precisando de mim? Claro que sim, ué! O que você acha que a gente pode fazer, hein? Mas... Mas... É... Vocês me deixaram sozinha lá embaixo! Eu pensei que vocês não queriam brincar comigo! A gente achou que você queria brincar mais devagar, por isso viemos na frente! Sério que vocês acharam isso? Sim! Tá bom! Então, deixa eu pensar! Ah! É isso! E se a gente colocar aqui o botão que a Joana tirou da mala? É isso! Ai! Você é demais! Agora pronto! Ai! A charada dizia... Lembra, Lilic Zap? Um, dois, três... Tudo junto e iluminado! É isso! Vem! Precisamos apertar juntos o botão! Uhuu! Ué! Um, dois, três! Uau! Que lindeza! É isso! Esse é o seu presente! Esse é o nosso presente! Amamos você, Zepp! E você e o Zepp, Dona, são meus grandes amigos! Vocês também são os meus! Juntas ou separadas? Sempre estarão ao lado uma da outra! Lilica, Dona e Zepp! Amigos de verdade sempre! Lilica, Dona e Zepp! Amigos de verdade sempre! Lembra quando a gente se encontrou pela primeira vez? Oi! A gente se abraçou, correu, pulou e tudo ficou bem! Mas quando alguém tá triste! A gente se ajuda pra melhorar! Um carinho gostoso! Que delícia! Um abraço amigo faz a dor passar! Passou! Lilica, Dona e Zepp! Lilica, Dona e Zepp! Amigos de verdade sempre! Amigos que eu sei! Amigos que eu sei! Mas, Dona, você arrasou no... Oh! Não fui eu não, Lilica! Acho que o som veio de lá! Nós já vamos! Espera aí, Lilipete! Um Guido! Shhh! Seu Guido! Seu Guido! Seu Guido! Seu Guido! Tá tudo bem? Ah! 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 Por que será que ele tava dormindo aqui? Acho que é o tipo de coisa pra gente perguntar pra Joana! Aham! Ah! Acho que entendi, meninas! É isso! Um Guido tava dormindo ali atrás de um monte de plantas! Ah! Por que o Guido veio dormir aqui longe da vila? Por que ele não falou com a gente? Acho que a gente vai precisar pedir ajuda para a mala! Hum? É! É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Amanhã é de paz, meio-dia gritaria Tarde é um bafafá A noite calmaria, nunca se esqueça Nunca saia do tom Cada hora quer ouvir o seu som A gente precisa ir logo, senão a gente dorme aqui Tá, tá bom Obrigadinha Joana, obrigada Lillipat Oh Zepp Ripelica Zepp Vamos Zepp, vamos descobrir o que está atrapalhando o sono do Guido Fazendeiro Oviu isso, Lillipat? Sim, vamos rápido Zepp Pelos céus do mundo, Ripelica Algo muito, muito estranho está acontecendo aqui Você viu isso? Uhum Tá todo mundo muito doido Lillica, olha Vem dona, temos que descobrir de onde vem esse som que não está deixando os Guidos dormirem Mas seu Guido, vocês não dormem há uma semana? Você que está fazendo esse barulhão? É isso que está atrapalhando, né? Calma, segura aí Guido Com o sono todo mundo fica assim, dormindo em qualquer lugar, meio maluco? Lillica, Lillica, o barulho vem lá debaixo do mundo Ripelica Isso, vamos lá então Vamos Eu acho que o mundo Ripelica vai cair em cima de nós Vai não Lilliquilda, vai dar tudo certo A gente vai resolver essa barulheira É, a gente vai descobrir de onde vem esse barulho que atrapalha todo mundo à noite Ai, olha É a luz do barulho Precisamos falar com ela Então Guida, você pode parar de fazer esse barulho? Ninguém está conseguindo dormir Guida Não posso parar Para o mundo Ripelica conseguir dormir É preciso libertar a pedra do sono que foi soterrada Mas, pera Até onde você precisa cavar? É, acho que a gente já entendeu Guidinha Tá bom, é muita coisa para cavar, né? Entendi Pera, eu já sei, nós vamos ajudar Vamos? Claro que vamos, assim todo mundo do mundo Ripelica vai poder dormir em paz Claro, claro, vamos Prontas? Prontas! Prontas! Gente, gente, olha Isso! Vamos bater mais um pouquinho Temos que chegar do outro lado Uau! 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 A pedra do sono do mundo Ripelica tá brilhando E não tem nenhuma batida pra atrapalhar o sono Aaaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Chegou a hora de minhar Pego meu cobertor pra relaxar Fecho o olho Fecho outro olho e sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão longo Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de minhar Eu não paro de vocejar Fecho o olho Fecho outro olho e sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo, é tão bom Descansar A Lilica sumiu Já é de manhã? Você viu a Lilica? Então vamos procurar a coala Eu acho que eu cresci um pouco enquanto eu dormia, Lilipete E eu queria tanto contar isso pra Lilica Mas onde ela tá? Boa ideia! Vamos falar com a Joana Olha essa daqui Somos lindas desde sempre, né? A Lilica sempre foi muito linda Será que a Lilica viu que eu cresci e foi embora por isso? Não acho que foi isso, meu bem Ela disse que ia dar um passeio enquanto você dormia Você ronca que nem eu, Doninha? Joana Oi, querida Será que a mala pode me ajudar a achar Lilica de algum jeito? Eu acho que sim, ótima ideia Vamos lá É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixa eu ver Uau! Isso é muito lindo Mas, peraí O que eu vou fazer com isso? É uma corneta Mas eu nem sei tocar uma corneta Como isso vai ajudar a achar Lilica? Toque aqui, toque lá, toque acolá O que cresce não esquece nem desaparece O que muda vive em outras formas se transforma Toque aqui, toque lá, vamos brincar Joana, obrigada pela dica Mas é que eu nunca fui sozinha pra uma aventura Acho que eu não vou conseguir Oh, é claro que você vai conseguir É... Tá bom Ô, Zepe! Você pode me ajudar a achar Lilica? E você pode repelicar? Ai, que bom Então, repelica, Zepe! Onde será que a Lilica tá, hein, Zepe? Você quer dizer que ela tá na vila lá do alto? Ah, então vamos lá Oi, Guida Você viu a Lilica por aqui? Aham Olha ela lá, é ela, é a Lilica Como é que eu faço pra chegar lá? Você vai precisar de algumas coisas É, será que vai caber em mim? É que eu cresci Uhum 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 Preparada? Uhum Um, dois, três e... Tchá! Agora, perna mais alto, Guidinha Hum, a Lilica vai adorar esses presentes Ah, a Lilica também ia adorar isso Brincar de crescer até lá no alto Vamos chamar a Lilica pra brincar? Uhum A dona tá crescendo, então quer mais brincar comigo? Hum Lilica! Liliquilda! Lilica! Lilica! Vem brincar! Ah! Ela me chamou? Dona? Dona! Você tá me chamando pra brincar? Vem, a gente tá te esperando Me disseram que você cresceu Ainda quer brincar comigo? Ela tá achando que eu não quero mais brincar com ela? Uhum Mas ela é minha melhor amiga Como eu não vou querer mais brincar com ela? Acho que você tem que falar isso pra ela O que cresce não esquece, nem desaparece O que muda vive de outras formas, se transforma Toque aqui, toque lá, todos juntos, vamos brincar Já sei! Já sei! Uhum É um, é dois É um, dois, três e... Vem Lilica, vem brincar com a gente, vem! Mãe, essa música maluca é boa demais! Eu tava com muita saudade, amiga Eu achei que você não tava querendo mais brincar comigo Dizem que é isso que acontece quando as pessoas crescem Eu quero sempre brincar com você Você promete que não vai deixar de brincar comigo enquanto você cresce? Eu prometo Já vivi tanta aventura junto com você Já subi no pé de amor, já rodei bambolê Quando eu era bem pequena, já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Vemos vales e floresta até anoitecer Gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Como a gente vai cuidar dele? Você, não me pega! É o Zepp! O que será que aconteceu? Zepp, o que você tá fazendo aqui? Um bebê? Mas o que vamos fazer com esse guido bebê? Você quer que a gente cuide dele? Ah, e agora? Por todos os guidos do mundo, Replica Como faz pra ele parar de chorar? Acho que é assim que eu sei, ó Vamos pedir ajuda pra Joana Ai, sim, vamos Que daí foi isso, Joana? Desde que ele apareceu Parece que ele tem uma sirene na boca, né? Oh, ele deve estar com saudade da mãezinha dele Estão vendo a roupinha dele? Ele é um guidinho da vila lá do alto Como será que ele veio parar aqui? Como a gente vai cuidar dele? E se ele fizer xixi? E cocô? E se a gente pedir ajuda para a mala? Isso! É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Tchumam Você tá muito engraçada, Joana Você bem que podia tirar de dentro da mala a família dele, né? É, Joana O que a gente vai fazer com essa máscara? Tudo pode acontecer sem perceber Muita atenção vai ter que ter Quem é o maior protege o menor sem esquecer Quase no final uma surpresa há de acontecer Ai, Joana, essa dica tá difícil Eu acho que eu entendi, Joana Vão precisar cuidar do guidinho até a gente encontrar a família dele Uhum Vamos, Lilica É, obrigada, Joana Ai, que todos os guidos do mundo Ripilica nos ajudem Oh, Zepp Ripilica, Zepp Zepp, amigo Vamos levar o bebê de volta pra família dele Vamos levar esse ser pequeno para casa Para vir ao lado alto, Zepp Foco na missão, dona Nenê, você tem que parar quieto Ai, Lilica Até que esse bebê é engraçado Bebê? Que bebê? Cadê o bebê, dona? Ai, meu guidancel Onde tá o bebê? Ai, caramba Cadê ele? Vamos, Zepp Mergulha aí pra gente salvar esse bebê Muito doido Rápido, Zepp Rápido Peguei Ah, viúva Ai, caramba, seu bebê Se liga Vê se não vai querer se jogar de novo Em nenhum céu que vive pela frente Ai, vem cá, seu doido Seus guidos Vocês viram a família desse guido aqui? E vocês? Vocês conhecem a mãe dele? Não Vamos parar um pouquinho e descansar? Aham Que trabalhão é cuidar de gente pequena, né? Ai, aham Xiii Vamos ver se ele dorme E deixa a gente um pouquinho em paz Opa Xiii Caramba O que será que esse bebê comeu, hein? A gente aguenta Nada é pior do que ele acordar e começar a chorar de novo Nós somos fortes Como pode ser tão pequeno e soltar um bumbum tão gigantesco? Vou pegar esse bebê e achar a mãe dele logo? Até que você é legal, bebê É a sua mãezinha? Ah, acho que é Meu filho A gente precisa salvar a mãe dele rápido, Lilica Sim, vamos Mas como? Já sei Vamos ao elástico que a Joana deu Ah! Ah, esse bebê é demais E nós três somos uma super equipe Muito obrigada por terem cuidado do meu filhinho Não, é muito, muito, muito Até que você não é tão chato assim Você é meio bonitinho e muito esperto É? Tchau, bebezinho! Tchau, bebê! Opa! Be, bebê Bebezinho Bebezão Não gosta de ficar sozinho Adora dormir no colinho Ele quer proteção Quando ele tá com fome Quando ele tá com fome Um nha, um nha, um nha Mas logo quando ele come Tudo fica bom Que delícia! Be, bebê Bebezinho Bebezão Gosta de fazer careta Gosta de dar pirué Ele só quer diversão Reclama e faz um som esquisito Ah, é tipo mais pedido E ele acha bom Um, um nha, um nha, um nha Legenda Adriana Zanotto